Começando o Fala Rio Grande com um assunto que a gente chamou no começo do programa da operação que a Polícia Civil realizou para combater o crime organizado na Zona Norte de Porto Alegre. O grupo que foi identificado pelos agentes se realizava barbares com a comunidade, terrorismo e muito mais. A gente vai conferir na reportagem. Com o objetivo de combater homicídios e o crime organizado na Zona Norte de Porto Alegre, a Polícia Civil, em conjunto com a Brigada Militar, deflagrou a operação em Sanus Agni. A investigação teve início em maio deste ano, a partir de situações graves de agressões da facção contra a comunidade. De acordo com o delegado de polícia da 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção, a pessoa Daniel Queiroz, os suspeitos possuem vinculação com a organização criminosa atuante no bairro Rubem Berta e realizavam uma espécie de julgamento e executavam punições contra moradores da região. Eles queriam fazer uma espécie de tribunal de rua, um grupo criminoso apoiado ali pelo crime organizado da região. Então essa ação é para desarticular esse grupo, destruir essa pequena cela e causar prejuízo ao crime organizado da região. A polícia cumpriu 22 ordens judiciais, sendo 7 de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão. Ela cumpriu 22 ordens judiciais, entre elas 15 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva. A gente conseguiu localizar três indivíduos, dois que foram cumpridos às prisões preventivas, dois que já estavam presos posteriormente aos fatos. Por fato diverso, eles encontram-se presos, então a gente vai dar cumprimento da prisão preventiva de igual forma. E outros dois foram presos em flagrantes, sendo localizado um revólver, uma pistola e relevante quantidade de droga. É uma operação importante da Polícia Civil lá na Zona Norte de Porto Alegre, combatendo o crime organizado.